Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com barra Telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas, a gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo, recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinho. É Guilherme falando aqui e estou mandando essa mensagem porque eu percebi que faz alguns dias que a gente não manda áudios especiais exclusivos que a gente costuma mandar aqui para a lista do Telegram. E eu percebi isso hoje e falei, cara, sempre tem muita coisa para compartilhar com vocês, porque a gente tem muita vivência, tanto da nossa própria vida quanto dos nossos milhares de alunos, sobre dieta low carb, sobre alimentação, mudança de hábitos. Então sempre tem conteúdo para a gente passar. Só que eu estava sentindo hoje que eu não estava particularmente motivado para mandar áudio. Por quê? Porque hoje foi um dia comprido, acordei cedo, eu estou viajando com a minha família nesse momento. Então, claro que não foi uma coisa, nossa, coitadinho, está viajando com a família. Não, mas foi um dia longo, a gente viajou e tinha outras coisinhas do trabalho para fazer que eu acabei priorizando. E aí acabou que chegou que é o final do dia e eu falei, nossa, não estou muito motivado para mandar esse áudio hoje. É domingo, seis da tarde agora. E aí foi aí que me veio o estalo. Falei, cara, é justamente por isso que eu tenho que mandar o áudio, porque eu não estou muito motivado. Por que isso é importante? O que eu quero dizer com isso? É que tem tudo a ver com alimentação e mudança de hábitos. Porque fazer as coisas quando a gente está motivado é muito fácil. O difícil é fazer quando a gente não está motivado. Então ir na academia, naquele dia em que você acordou benzaço, super energizado, está com tudo em cima, com energia para gastar e você quer ir treinar, é fácil. O difícil é fazer no final daquele dia em que você nem queria lá estar indo, você já está cansado, trabalhou, o chefe brigou com você, está de TPM, está gripado, tem outro compromisso, vai acordar cedo no dia seguinte. Isso é difícil, é fazer quando você não está motivado. Assim como na segunda-feira, que você acabou de comprar uma lista de compras maravilhosa, toda alinhada com os seus objetivos, é fácil fazer a dieta. O difícil é na sexta-noite, depois da semana toda, que vai sair com o pessoal no barzinho e todo mundo começa a tomar cerveja e pedir batata frita. Então, é justamente para lembrar desse exemplo que eu quis mandar esse áudio hoje, para lembrar você que o importante é fazer as coisas mesmo sem a motivação e não esperar ela vir para você fazer. Então, justamente como a nossa missão é ajudar você a ter resultado na sua vida, que eu quis mandar esse áudio, porque escrever um e-mail, mandar um áudio, quando está tudo bem e eu estou animado para isso, necessariamente, é mais fácil do que quando eu não estou particularmente motivado. Mas se eu quero ser fiel a essa missão e fazer ela da maneira certa, é muito importante que eu envie para você o áudio mesmo quando eu não estou motivado. E é isso que eu estou fazendo agora. Não estava motivado, né? Aí, outra coisa que a gente descobre, que quando a gente começa a fazer as coisas, a gente muitas vezes se anima para fazê-las. Então, você pode ir para a academia morrendo de preguiça, mas aí faz seu primeiro exercício, faz um aquecimento, o corpo começa a aquecer, começa a se sentir bem e você fica mais pilhado para fazer o resto do treino. E é exatamente isso que começou a acontecer agora. Eu comecei a mandar áudio para vocês e estou muito mais animado agora, muito mais feliz de poder compartilhar essa sacada com você do que eu estava com a perspectiva de, ah, eu vou apertar o botão de gravar e vou ter que falar para eles e eu tenho que ver nas minhas orientações o que eu quero falar. Então, vai ser um áudio super orgânico, super espontâneo para lembrar para você que é importante seguir as coisas mesmo quando a gente não está motivado. E eu estou mandando isso aqui nesse domingo agora, em janeiro. Então, eu sei que domingo é um momento de fraqueza para muita gente, o final de semana no geral, né? A gente fica desmotivado para fazer as coisas, mas é por isso que é importante você ouvir esse áudio agora também, ou qualquer momento que você vai ouvir, sempre é importante essa lição, você lembrar disso mesmo nos momentos em que você não está particularmente motivado para seguir a dieta. E eu vou te falar que sempre existem recursos que podem ajudar você a cumprir seus compromissos mesmo quando você não está motivado. É igual quando você vai no trabalho, nem todo dia você acorda muito animado para ir, mas se você não for, o chefe vai brigar, tem uma série de mecanismos, uma série de consequências nas suas ações e você tem que cumpri-las. E você criar esse tipo de consequência para você mesmo, criar um ambiente que favoreça você cumprir suas obrigações, é muito bom e ajuda em qualquer mudança de hábito. Então, no caso, eu tinha uma listinha pessoal, uma to-do list, né? Lista de coisas a fazer, que eu mantenho, e estava lá mandar áudio do Telegram, que eu sabia que ia mandar hoje. Eu fiquei com preguiça, acho que estava desmotivado, digamos assim, mas acabou saindo essa sacada aqui, que talvez você se identifique se você já sentiu desmotivação. E, para você seguir a sua dieta, um recurso bom. Pode ser a lista de compras, como a gente mandou aqui em cima, aqui no canal. É importante dizer que tudo que a gente manda fica salvo aqui no Telegram, então você pode rolar para cima e ver tudo que a gente já mandou na história desse nosso canal de transmissão. E outro recurso bacana pode ser o nosso livro de receitas, né? Que ajuda você a ter um prato diferente, uma preparação, uma alternativa diferente para não ficar na carne com salada no final de semana. Se você quiser fazer algo mais distinto, um sorvete low carb, escondidinho low carb, enfim, tem um monte de pratos, doce, salgado, bebida, café da manhã, tem coisas para você variar, para você ainda assim estar saindo da rotina, porém sem sair da dieta. Então, vou deixar aqui embaixo o link para esse livro e quero que você depois me conte se já se sentiu desmotivado e o que você faz quando se sente assim, se você consegue cumprir ou não. Vou deixar uma enquete também. A gente vai se falando, um forte abraço do Sr. Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho, porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho Waikito. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.